Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander muda as regras, retira os benefícios dos cartões Visa é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pessoal, a partir do dia 1º de outubro mudanças vão acontecer aos seus cartões do Santander a partir do dia 1º até o dia 30 de setembro você tem os benefícios junto ao Lounge Key e Dragon Pass a partir do dia 1º de outubro as regras mudam os clientes do cartão Unique Visa passa a ter apenas dois acessos à sala VIP e o Dragon Pass e não terá acesso mais ao Lounge Key caso ele queira acessar a sala VIP e o Lounge Key, ele vai pagar os acessos pelo Lounge Key os dois acessos pelo Dragon Pass é totalmente grátis o cartão Visa Infinity Decolar também passa a ter dois acessos ao Dragon Pass e não mais ao Lounge Key o cartão Santander Unlimited Visa Infinity que tem acesso ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass passa a ter apenas acesso ao Dragon Pass, ilimitado o titular e os seus adicionais o titular tem direito a 7 cartões adicionais inteiramente grátis e 8 convidadas por ano por cartão totalmente grátis junto às salas do programa Dragon Pass Visa Airport Company já os clientes da versão Master Car Black, o Limited mantém os acessos ilimitados ao Lounge Key o titular, os 7 adicionais e 8 convidados por ano por cartão já os cartões Santander Advantage Master Car Black manteve aí as mesmas regras 4 acessos às salas VIPs do Lounge Key ou seja, até 30 de setembro os clientes Santander mantém as regras referente ao que está acontecendo hoje a partir de 1 de outubro as regras mudam e passa a valer então a partir aí de 1 de outubro os novos benefícios com o Santander VISA Airport Company, Dragon Pass para os cartões VISA Infinity Unique, VISA Infinity Decolar e VISA Infinity Santander Unlimited já o cartão Master Car Black Advantage e Master Car Black Santander Unlimited mantém os mesmos benefícios o cartão Unique Master Car Black somente acesso à sala VIP da Master Car Black como os demais cartões da Master Car Black que podem acessar totalmente gratuito as duas salas no Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express então o cartão Santander Master Car Black Unique só tem acesso gratuito tanto o titular quanto os adicionais apresentando o cartão Black do Unique às salas da Master Car Black se tentar usar para poder acessar o Lounge Key irá pagar 32 dólares lembrando que qualquer cartão Master Car Black o titular e os adicionais que tenha esse cartão em mãos acesso é livre e limitado à sala VIP da Master Car Black você pode levar junto à sala VIP da Master Car Black 3 convidados pagando R$ 130 por cartão ou seja, se você é titular em um cartão e está passando o seu cartão titular na sala da Master Car Black pode levar 3 acompanhantes com você pagando cada um deles R$ 130 e isso vale para qualquer cartão Master Car Black tanto o Advantage quanto o Unique quanto o Unlimited Master Car e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo BB altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas, viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal mais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também recentemente o setor mudou as regras para você poder ser cliente Select agora tanto o varejo quanto o Van Gogh você pode mudar o pacote de tarifa pagar a tarifa Select e se transformar em Select pagando o pacote de tarifa lembrando que mudar o pacote de tarifa para Select não muda os seus limites porque você mudou o pacote de tarifa e sim levará em consideração a sua renda as suas análises de crédito como é hoje feita pelo banco então fique atento para você aí não mudar o pacote acreditando que vai mudar os limites e tudo mais porque virou Select vai mudar sim se você tiver renda comprovada e limites disponíveis junto ao banco ok a mesma regra para os cartões é Tandero Limited que agora é 30 mil de renda ou investimentos junto ao Private então clientes varejo Van Gogh ou Select pode ter o cartão Santander ou Limite com uma renda de 30 mil ou mais o cartão Unique Visa Infinite Black Decolar Visa Infinite Mastercard e Vantage Black necessita de uma renda mínima de 20 mil reais para qualquer segmento também varejo Van Gogh ou Select ou cliente ou não cliente para esses cartões com exceção do Limite precisa ser cliente segmentado varejo Van Gogh ou Select com uma renda cadastrada de 30 mil reais ou mais está aí para vocês as novidades que vão acontecer com os cartões Santander aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Pedro Matos um grande abraço Rafael Oliveira um grande abraço Bruno Santos um grande abraço Patrícia Santos um grande abraço Tiago Cabral um grande abraço Felipe Batista um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí um grande abraço Legenda Adriana Zanotto